Salve, salve rapaziada, entro aqui no vídeo na busca de um script de Blocks Fruits no qual você consegue farmar aí o novo Sia, tá bom? Tem como farmar Sia Beast e o Terror Shark também, se você quiser, tá? Tem como farmar a besta aí. E esse daqui, na minha opinião, é o melhor script, caso você queira pegar ele, ele não tem que, é só você executar ele e ele funciona aqui na nova update, tá bom? O dono aí, se eu não me engano, vai atualizar pra Kitsune, pega o script aqui na descrição, também tem o tutorial aqui do executor que eu tô usando, que é o Fluxus, então é só você clicar lá na playlist que você vai cair no canal e você pode pegar aqui esse executor atualizado, beleza? O script é muito simples, tá rapaziada? Quando você entrar nele, vai ter aqui o tab de Sia, né? Então você vem aqui e só liga aqui, ó, Auto Farm Sia, mano, bota o modo de pânico aqui com 25% de vida. Esse modo de pânico, na verdade, não funciona tão bem assim pra mim não, então eu não vou deixar ele ligado. Mas ele basicamente te esconde aí pra você não morrer, né? Aí aqui você vai selecionar o que você quer farmar, Teo Shark, Piranha, Fish Creel, Sharks e eu não boto barcos não, tá bom? Aí aqui tem os barcos, né, caso você queira farmar aqui também, eu boto esses três aí. E as skills que ele vai usar aqui no seu, né, no inimigo, Teo Shark, Tubarão, Seabist. Aí, mano, você vai farmar, sei lá, um Shark Hunter, você bota aqui, ó, Teleporta o Shark Hunter. Você quer farmar a quest do Beast Hunter, você vem aqui. Também tem o NPC do Spy, né? Aí aqui o level do mar que você vai farmar, eu vou aqui no seis mesmo. E pronto, quando ele me teleportar pra cá, mano, ele vai ficar aqui. E quando vier algum bicho, ó, chegou aqui os bichos novos do pirata, né, esse barco fantasma aqui. Ele vai farmar aí pra mim, beleza? É interessante você também vir aqui no script, vir aqui na função do miscelâneos, beleza? E você bota aqui, ó, auto-click, fecha ataque, bota auto-hack também. E, se eu não me engano, você pode botar aqui pra remover as notificações, que é, mano, muito interessante pra ele não ficar spamando aquele negócio na sua tela, beleza? Além disso, você fez isso daí e tudo, você vai vir aqui no farm, vai selecionar qual arma que você vai farmar, a sua principal, beleza? E pronto, rapaziada. No farm também tem como você farmar vários tipos de coisa, como auto-farm level, bone. Tem alguns itens aqui, ó, quests e itens, tá bom? Tem fruit hide também e várias outras funções, mas o que interessa mesmo é aqui no Sia, tá bom? Além disso, veio ali no miscelâneos, como eu expliquei pra vocês, ele vai fazer isso daí pra você. Bom, ele morreu aqui porque, é, no 6, mano, os bichos são muito fortes, tá? Então eu recomendo você pegar aqui um lugar no qual você conseguiu farmar de boa, beleza? Eu acho que eu consigo farmar de boa no 5, né? Se não juntar um terror shark e um Sia Beast em cima de mim aí, tá suave. Aí ele consegue farmar tranquilamente. E eu recomendo você também pegar uma fruta boa, né, pra você farmar aí, ou alguma arma boa. O Panic Mode até pode ajudar você aí, sei lá, né, pra você não morrer mesmo. Além disso, tem como você farmar fruta e hide, tá bom? Você vem aqui na função de visual, mano, eu boto aqui o S de frutas, eu vejo se tem alguma fruta spawnada. Vamos ver, tem nenhuma fruta, né? Mas se tivesse, ele ia mostrar o S, aí você fez o quê? Achou a fruta que você queria, né? Você vai vir aqui na função de fruit hide e botar aqui, ó, pra teleportar e guardar a sua fruta aí. Vamos pegar uma fruta aleatória, ó. Eu peguei aqui, veio uma fruta da mola, né? Não é muito boa. Então eu jogo ela fora e como vocês podem ver ali, ó, ficou no, no, no ESP Spring Fruit. Se eu botar teleporte, ele me teleporta lá pra fruta, né? Aqui foi pro limbo mesmo, né? É, foi pro limbo. É isso, tá, rapaziada? Script funcionando aqui perfeitamente. Usem com sabedoria. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Fica com Deus e até o próximo vídeo.